Todos em prol da educação. Foram 110 homenageados com a Ordem Nacional do Mérito Educativo. A condecoração foi criada em 1955. Desde então, ela é entregue a quem teve uma trajetória de dedicação à área com relevantes serviços prestados à educação do país. O cartunista, desenhista e criador da Turma da Mônica, Maurício de Souza, foi um dos agraciados pelo conjunto da obra. Provavelmente, estou ajudando a alfabetizar muito brasileiro, talvez alguns milhões de brasileiros com o nosso trabalho. Nos últimos 50 anos, nós atingimos, em média, 5 a 10 milhões de crianças todo mês. Então, é um povo, é uma população de um pequeno país, acompanhando a Turma da Mônica, o que nós fazemos, escrevemos e passamos como hábitos, costumes e principalmente como ética. Outro condecorado em nome do Espírito Santo foi o governador do estado, Paulo Artunghi. Nas terras capixabas, foram desenvolvidos três programas que abrangem toda a educação básica. Um deles é a Escola Viva, que leva o ensino integral para jovens. Uma escola, como a gente costuma dizer lá, é uma escola que brilha o olhar dos nossos jovens, né? Quebra esse ciclo da escola que é desinteressante, que o aluno está estudando uma coisa que ele não entende o sentido daquilo para a vida dele. Então, a Escola Viva é um dos projetos. E as homenagens não pararam por aí. Luiz Carlos Batista recebeu do próprio presidente Michel Temer a Ordem Nacional do Mérito, uma forma de destacar a ação heróica de sua esposa, Élei de Abreu Silva Batista. Ela morreu no ano passado ao salvar crianças de um incêndio provocado na creche onde trabalhava, no município de Janaúba, Minas Gerais. É uma emoção muito grande a gente estar aqui, é uma honra também a gente estar recebendo essa condecoração, esse mérito, né? Em nome da minha esposa, Élei, que tem ali um ato de amor, de bravura, um ato nobre, ela tem doado a vida para o próximo. O ministro da Educação afirmou que educar é abrir oportunidades e horizontes, o que permite um futuro decente. Mendonça Filho também destacou iniciativas do governo na área. A reforma do ensino médio, tão debatida durante tanto tempo e que não saía do lugar e que a gente pôde avançar. E a base curricular que vai assegurar na definição dos currículos os mesmos objetivos de aprendizagem de um município no norte do país ou no sul do país. Já o presidente Michel Temer foi enfático ao afirmar que nenhum país vive sem educação. Nenhum governante tem o direito de negligenciar a educação. Aliás, investir em nossos jovens é construir um futuro, vou dizer o óbvio, de mais prosperidade, de mais dignidade, de mais cidadania.